E aí, galera, beleza? Sou o Jota Façanha, professor de Química e trouxe mais uma questão para resolver aqui com você. Presta atenção no enunciado que essa questão vai falar sobre alguns efeitos que algumas substâncias podem causar no meio ambiente. Peço que você pause aí o vídeo para você ler o texto e você julgar junto comigo as alternativas, beleza? Sobre os gases citados no texto, é pertinente inferir que... A alternativa A diz o seguinte. O CO é o principal poluente causador do efeito estufa e da chuva ácida natural. Falso, gente, tá? O monóxido de carbono, que é o CO, ele não afeta o efeito estufa, muito menos ele causa a chuva ácida. Assim porque o CO, o monóxido de carbono, é caracterizado como um óxido neutro, tá? Se ele é um óxido neutro, ele não reage com ácido, não reage com base, muito menos reage com a água, tá? Por isso que o item A está falso. Opção B. O CO2 é tóxico para os seres humanos porque se liga à hemoglobina, impedindo-a de transportar o oxigênio para as células do corpo. Falso, gente, tá? Essa descrição do CO2 que ele fala no item A, que reage com a hemoglobina, na verdade é o CO, tá? O CO é quem reage com a hemoglobina. Então o problema maior do monóxido de carbono é essa intoxicação, esse veneno. E na verdade quem causa chuva ácida natural é o CO2. Por quê? Porque quando o CO2 reage com a água, ele entra em equilíbrio formando um ácido, um ácido carbônico, tá? Por isso que ele contribui para a chuva ácida. E por que chamar de chuva ácida natural? Porque nossa atmosfera naturalmente já tem o quê? CO2, ok? Vamos para a opção C. O CO2, em contato com a umidade do ar, provoca chuva alcalina. Vamos ver o seguinte, ó. SO2 mais H2O. O que é que vai formar? Um ácido H2SO3, tá? Que é um ácido, tá? Então vai ajudar a formar a chuva ácida. Agora que eu vi que eu errei aqui, né? Não é ácido ou ácido não, tá? Isso aqui é chuva ácida, tá? Então, galera, você está tendo com um acúmulo de SO2 na atmosfera, você vai formar mais chuva ácida. Só que essa chuva ácida não é a natural, porque a natural é apenas de com carbono, né? Com gás carbônico. Aqui não. Então, essa opção está errada, porque ele diz que é uma chuva alcalina. Um bisu para vocês, para identificar se um óxido é ácido ou básico, é calcular o NOX dele. Vamos calcular o NOX aqui, ó. Do oxigênio, menos 2, né? Só que você não tem dois oxigênios, então fica menos 4. Então, o NOX do carbono é quanto? Mais 4. Vamos calcular o NOX aqui. Do oxigênio, menos 2. Tem dois oxigênios, então o total é menos 4. Então, o enxofre vai ser mais 4. Então, o que eu quero que você anote aí é que um óxido ácido, o NOX do elemento central é maior do que 3. Sempre? Não, existem exceções. Mas, de forma geral, se o NOX do elemento que estiver ligado ao oxigênio for maior do que 3, vai ser um óxido ácido. Se for menor do que 3, vai ser um óxido básico. Opção D. É classificado como óxido básico, porque ao reagir com a água, formam o hidróxido de nitrogênio. Vamos calcular o NOX aqui para ver a dica, ó. Oxigênio menos 2, então o nitrogênio seria mais 2. Só que, preste atenção, lembra que eu falei de exceções, né? Teoricamente, NOX menor do que 3 seria óxido básico, mas nesse caso aqui, o NO é outro óxido neutro, tá? Por isso que essa opção está incorreta. E a opção é, ele diz justamente que CO e NO são óxidos neutros e os gases CO2 e SO2 são óxidos ácidos. Por que ácidos? Porque quando eles reagem com água, formam o que, gente? Ácidos. Então a opção é, é a correta, tá? Quero que você lembre aqui, óxidos neutros. São só 3 que eu quero que você lembre. CO, NO e N2O. Beleza? Eles são neutros porque não reagem com água, ácido ou base. Jota, se não reage nem com água, com ácido ou com base, não reage com nada? Reage sim. Lembra que o CO reage com quem? Com a hemoglobina. Beleza? Então é uma questão e boa pra revisar caráter de óxidos. Esse bizu aqui é muito bom pra ti. NOX maior do que 3, óxido ácido. NOX menor do que 3, óxido básico. Mas lembra, existem as exceções. Lembre desses 3 neutros também. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho pra não perder mais nenhuma resolução de questão. Beleza? Até a próxima.